Olá, pessoal! Tudo bem? Gente, o mês de fevereiro foi um mês super curtinho, né? Aquele mês que tem aquele feriado prolongado, aquela coisa que passa voando que a gente nem vê. Mas mesmo tendo sido um mês curtinho, lógico que eu separei os produtinhos favoritos aqui que eu usei no mês de fevereiro e eu já vou começar mostrando ele pra vocês, gente. Faz tempo que eu não mostro nenhum produtinho de cabelo aqui pra vocês, né, gente? Porque, na verdade, eu tenho usado os mesmos assim, mas teve um assim que eu voltei a usar, que é um produto que eu gostava muito, mas fazia tempo que eu não usava e aí, de repente, ele voltou ali pro meu banheiro e eu comecei a usar novamente e o meu cabelo está maravilhoso com ele, que é esse produtinho aqui, que é o Silicon Mix Bamboo. Esse produtinho aqui, o Alce, são dois produtinhos assim que não saem do meu box do banheiro. Eu tenho sempre eles. O Alce, na verdade, eu uso muito na minha filha, na Belinha, porque o cabelo dela fica muito bom com ele e eu também gosto muito do Alce, mas eu confesso pra vocês que o Silicon Mix, ele deixa o meu cabelo mais gostoso, mais assim, flop, digamos assim, do que o Alce, acreditem se quiserem. Tem duas versões dele, ambas eu gosto. Essa daqui é a versão tradicional, que deixa o meu cabelo super macio e tem a versão Silicon Mix Bamboo, que também deixa o meu cabelo super macio, só que ele deixa com mais volume do que esse daqui, sabe? Esse daqui deixa o meu cabelo com menos volume. Mas eu amo esse produtinho, eu usei ele o mês inteirinho e entrou aqui no meu vídeo de favoritos do mês. Agora vamos pra pele, gente. A minha base do mês. A minha base do mês, que eu estou assim... Eu fiquei o mês inteiro testando ela, na verdade. Eu fiquei usando só ela, porque eu tava louca pra gravar a resenha dela pra vocês. Ainda não gravei, mas vai ao ar a semana que vem, se Deus quiser, que é essa base aqui da NYX. Eu até fiz um maquia e testa aí com vocês, que eu usei ela. Mostrei que aquela base estilo, assim, conta gota, né? Que foi... Que apareceu no meu vídeo de comprinhas esse mês. E eu fiquei super curiosa, porque é a base, assim, mais diferente que eu tenho. E ela ficou o mês inteiro, assim, em fase de teste, mas agora eu já tenho uma opinião formada sobre ela. Estou amando. E semana que vem vai rolar a resenha dela pra vocês, tá certo? O pó do mês, gente, é outro pó que eu estava testando aqui. Tem vários pós que eu estou testando, na verdade. Eu tô investindo, assim, muito em produtos de pele, por conta do curso de maquiagem que eu tô ministrando pra vocês. Mas o pó do mês mesmo, que eu praticamente detonei com ele, foi esse RCMA. Eu acho, gente, que esse pó até apareceu no meu favorito do mês passado, não me recordo. Mas se aparecer, vai aparecer de novo, porque eu tenho usado muito ele. E vem muito produtinho aqui, ele vem lotado. Mas eu já usei esse tantão aqui que tá faltando. Então ele continua aqui no meu vídeo de favoritos. Não teve como tirar, gente. Esse pó aqui é mara. Eu vou gravar um outro vídeo, assim, um update falando de pós translúcidos, pra que eles servem. Porque eu percebi que tem muita gente que tem dúvida ainda. E aí eu explico melhor sobre ele também, tá certo? Blush, gente! Eu uso vários tipos de blush. E como eu tenho bastante, em cada maquiagem que eu faço, eu procuro usar um blush diferente. Mas esse mês aqui teve um que se destacou, que foi esse daqui da Too Faced. Essa coisa muito fofa aqui, muito maravilhoso. É da linha Love Flush da Too Faced. Ela tem várias outras linhas, mas essa daqui acho que tem seis tonalidades. São seis, porque eu até tenho uma paletinha pequenininha com as seis tonalidades dela. Que eu até mostrei em vídeo ela pra vocês esse mês. E eu tenho esse daqui na versão grande, que ele é muito fofo. Ele é compacto, dá pra colocar na bolsa, dá pra levar em todos os lugares. E essa daqui é a cor Your Love is King. Que é, assim, um rosa bem queimado. Uma coisa muito linda, assim, que eu usei o mês inteiro. E amei. Então, eu tive que separar nos meus favoritinhos de fevereiro. Iluminador, gente. Eu tô com um problema sério com esse iluminador. Mês passado eu mostrei, que é aquele lá que tá deixando a gente realmente globeleza. Eu estou muito, muito, muito apaixonada por ele. Mês passado eu mostrei pra vocês a cor 2, só que eu não me aguentei, porque são três cores que a Inglots tem, né? A 1, a 2 e a 3. A 2 eu mostrei pra vocês o mês passado, que entrou no meu vídeo de favoritos. Que é aquela com fundo mais dourado. Esse mês eu coloquei aquela que eu adquiri, que é aquela com fundo mais champanhe. Que é a cor 01. Que é lindo, lindo, lindo de morrer. Esse brilho aqui, gente, tem pra ninguém. Fala a verdade. Arrasou com os meus outros iluminadores. Então, ele não poderia deixar de aparecer aqui no vídeo desse mês, gente. Essa daqui é a cor 01. E a cor 03, ela já é mais aquele estilo bronzer, assim, né? Vamos ver se eu vou adquirir ela futuramente ou não. Óleos, gente. Eu separei aqui duas palhetinhas de óleos, que foram as minhas favoritas, que eu usei, assim, durante o mês. Uma delas não vai ser novidade pra vocês, que saiu até a resenha dela, que é essa daqui da Too Faced. A Sweet Peach, eu adquiri ela no começo do mês, gente. E eu estou enlouquecidamente apaixonada por ela. Eu sou enlouquecida por todas as minhas palhetas, né, gente? Mas como essa daqui era nova, então ela ficou sendo a da vez, sabe? Eu fiquei o mês inteirinho usando ela, gravei resenha pra vocês. Então, se vocês quiserem saber mais sobre ela e não assistiu, eu deixo o link da resenha na descrição do vídeo. Mas ela foi a minha palhetinha. Nossa, eu fico cheirando. Ai, que cheiro mais gostoso, meu Deus do céu! Ela é Maravigold, gente. A palhetinha é perfeita. Eu usei ela muito, muito, muito. Na verdade, eu usei quase só ela o mês inteiro. Só que não foi só ela, tanto que tem uma outra palhetinha que vai aparecer também nesse vídeo meu de favoritos. Que é essa palhetinha aqui da Ruby Rose. Gente, eu vou gravar hoje ainda um vídeo falando só dessas palhetinhas. Porque, na verdade, tem várias. A Ruby Rose, acho que tem umas seis ou sete, assim, cada uma com um nome diferente. Mas de todas elas, a que eu mais usei durante o mês foi essa daqui, que é a cor Nude. Nude, que eu ganhei, inclusive, da minha amiga Ariane Jeremias, que é uma leitora amiga minha que tá comigo desde o começo, criadora do meu primeiro fã-clube. Muito obrigada, amiga. Eu estou apaixonada. Essa daqui é a Nude, mas todas as outras são incríveis, tá certo? Então, essa daqui eu separei pra colocar no meu videozinho. E vai ter um vídeo especial falando sobre ela pra vocês também. Acho que se não for o próximo, é o próximo. Vai ser um dos próximos aí, tá certo? Gente, esse mês eu separei um produtinho que eu nunca pensei que fosse entrar no meu vídeo favorito. Mas entrou, porque me surpreendeu bastante. Uma pinça, gente. Sério. Eu tive que colocar ela no meu vídeo de favorito. Que é essa pinça aqui. Eu até mostrei ela pra vocês no meu vídeo de comprinhas também. Quem me indicou ela foi a Jessica Meike, enquanto ela tava aqui em casa. É dessa marca, eu nem sei falar direito o nome, gente, mas acho que é Tweezerman. Eu deixo o nome dela aqui pra vocês, na descrição, pra vocês verem. Ela tem vários modelos, mas eu peguei esse daqui rosinha. Ela é uma pinça, gente, porque ela custa, assim, um rim. Ela é muito cara. Tão cara que eu nunca tive coragem de comprar. Ela custou, se não me engano, 23 dólares. 23, tipo assim. É como se fosse 80 reais numa pinça, entendeu? Como que você vai pagar 80 reais numa pinça? Mas a Jessica me convenceu que ela era a melhor do mundo e realmente era, gente. E pra mim foi perfeita, porque eu sou do tipo que não sei fazer direito a sobrancelha, entendeu? Mas ela é tão afiadinha que ela facilitou a minha vida, assim, o mês inteirinho. Tô, amei, amei de paixão, então ela teve que entrar aqui no meu vídeo favorito. Obrigada, amiga, pela dica. Amei e tô usando demais. O próximo favorito, gente, é um esmalte. Na verdade, eu fiquei o mês inteiro aí sem fazer as minhas unhas, né? Porque desde que eu resolvi dar uma de mestre de obras, pintar a minha casa e fazer um monte de coisa aqui, as minhas unhas ficaram todas esbagaçaiadas. Mas, as poucas vezes que eu fiz, eu usei esse esmalte, que acho que todos os meus vídeos que eu estava de esmalte, vocês me viram usando ele. E é um esmalte mara, lindo. Esse aqui eu também ganhei da minha amiga Jessica Make, mas faz muito tempo. E agora que eu resolvi usar, gente, ele é da Vult. A cor dele é Quartel General, que é esse verde aqui, exército mesmo. Mesmo que tá na minha unha, que mais já tá saindo todo já, mas ele é lindo. É um verde maravilhoso, então eu separei ele aqui também como o favoritinho do mês. E agora, gente, ficaram faltando aqui os batons. Eu tentei aqui ser mais seletivas nos meus batons esse mês, né? Mas é claro que não podia ficar de fora o da Bruna. Eu separei só um, tá? Porque chegaram quatro novos pra mim, que foi a Jack que me trouxe do Brasil também. Que foram os quatro novos dela, da linha Bruna Tavares, né? Que ela lançou, ela lançou o Luciane, o Flávia, o Júlia e o batom Cláudia, que é esse aqui que tá na minha mão, que ele é maravilhoso. Hoje eu também postei várias fotinhos no Instagram usando ele. Dos quatro novos que ela lançou, esse daqui foi o meu favorito, eu usei bastante. Então, como eu recebi esse mês e eu usei, gente, tinha que estar aqui nos meus favoritos. Não tinha como. Então eu separei ele aqui, tá certo? Mas eu separei outros três aqui que eu usei bastante também e amei. Um deles vocês me viram bastante. Gravei vídeo usando, postei foto no Instagram, que eu fiquei apaixonadíssima, que é esse daqui da MAC. É um da MAC, gente, de acabamento Frost. Fazia tempo que eu não usava batom da MAC com acabamento Frost. Mas esse aqui ganhou meu coração. Apesar de que o meu batom favorito da MAC, acreditem se quiser, o acabamento dele é Frost, se eu não me engano. Eu vou confirmar, mas eu acho que é Frost. E esse daqui, gente, é aquele On & On, que eu mostrei pra vocês também no começo do mês, no vídeo de comprinhas. E também postei fotinho dele no Instagram, que ele é essa cor assim de violeta, com aquele fundo neon meio esverdeado, que é a coisa mais linda da vida. Então ele entrou no meu favorito do mês também e tiveram mais dois batons aqui, um nacional importado. Um deles é esse que eu tô usando, que é lindo de morrer também, que eu amo. Que ele é da Ruby Rose, gente, é um batom em bala. Essa cor aqui é a cor 210, que também é esse rosa assim, meio queimado. Que é esse que está aqui nos meus lábios, que ele é lindo, lindo, lindo de morrer. E eu estou também apaixonadíssima por ele. Aliás, eu estou apaixonadíssima pelos produtos da Ruby Rose. Nossa, por mais que esteja meio cansativa, assim, a gente falar, falar, falar de Ruby Rose, ela merece todo esse sucesso, porque os produtinhos que ela lançou, assim, são incríveis. E principalmente por um preço, assim, que cabe no nosso bolso, entendeu? Então eu acho que a Ruby Rose tá merecendo toda essa atenção que ela tá tendo, assim, de nós, blogueiras. Porque realmente aí ela tá lacrando. E o último favorito do mês, gente, que também é um batom. Esse mês tem bastante batom, gente. Vocês viram que eu até postei várias fotinhos lá no Insta, mas teve vários que eu usei aqui, que eu andei redescobrindo aqui no meio dos meus batons. E tô amando usá-los novamente. Que é esse batom aqui da Colourpop. Já até sumiu aqui o nome dele, porque vai saindo, né? O nomezinho dele que é impresso aqui, meio metalizado, furta-cor. Saiu. Mas esse batonzinho aqui é o batom Lumière 2. Eu acho que eu postei fotinho dele também no Instagram esses dias pra vocês. Ele tem uma cor linda. A cor que predomina dele não é essa cor aqui da embalagem, porque depois que você aplica, olha, ela vai escurecendo, ela vai oxidando. Mas, assim, das cores de batons da Colourpop, essa cor aqui, Lumière 2, é a minha cor favorita. Então, eu usei bastante ele esse mês também e separei aqui como um dos meus favoritinhos. Então, esses foram os meus favoritinhos do mês de fevereiro, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o meu joinha aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Vocês me ajudam bastante na divulgação. Minhas redes sociais estão todas aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!